Então nós temos aqui no Brasil hoje uma condição que ela vai ter que se provar, né? A partir do momento que o governo realmente começar para valer no dia 1º de janeiro, mas você tem que estar preparado, você está entendendo? Independente se você gosta ou não gosta do governo do Lula, isso não importa se você é investidor, você tem que saber o que fazer. Do mesmo jeito que se eventualmente fosse uma reeleição do Bolsonaro, você também tinha que saber o que fazer. Não se trata de gosto ou não gosto, se trata de o que eu vou fazer para me beneficiar do ponto de vista da prosperidade. Mente, coração, e isso é extremamente importante. Então, não importa se o presidente tem faculdade ou se não tem, como você está falando aqui, não importa se o presidente é preto, branco, cor de rosa ou amarelo, não importa se o presidente... é isso que vocês têm que entender, isso aí é a questão sua política, da sua paixão. Eu estou falando de investimentos, estamos falando de economia, ponto. Enquanto vocês não abrirem essa cabeça, a paixão vai cegar vocês. Cada um tem o direito de ter suas preferências. Não estou falando sobre isso. Vocês estão entendendo? Vocês conseguem entender isso? Eu não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que independente disso, você pode ganhar muito dinheiro ou não. Você quer ver um exemplo? Muita gente tem reclamado, ah, porque o Lula entrou, Lula entrou. Se você for pegar o histórico dos presidentes, eu mostrei isso no último maratona, no histórico da Bolsa de Valores, que é normalmente quem mais torce por um liberal ganhar, o histórico do governo Fernando Henrique Cardoso até agora, onde ela mais cresceu foi no governo do Lula, os dois. 400%. E aí? Ninguém sabe. Então, vamos baixar a bola. Ninguém aqui tem bola de cristal. Ninguém aqui sabe exatamente o que vai acontecer. Mas se você quer prosperar, então deixa a paixão de lado, ela vai cegar você. Tá? Vamos seguir. Bem, dito isso, o que é importante entender? Nós temos uma coisa chamada inflação. Isso sim é perigoso. Entendeu? Isso sim é perigoso. Inflação. Gente, a inflação, ela é um cupim que corrói o nosso poder de compra. E ela afeta diretamente os investimentos. Se você não souber como investir, você pode ter problema. Vamos lá. O que acontece? Acho que é uma coisa que todo mundo sabe, né? Porque principalmente a dona de casa, o dono de casa sabe, a gente sente um bolso quando a inflação está alta, né? Você vê os preços de tudo vão aumentando, aumentando, e o valor do dinheiro no tempo, ele diminui. E isso faz uma diferença gigantesca. Isso faz uma diferença gigantesca. Saber o que fazer quando a inflação está alta e está baixa. Só para vocês entenderem. Quando a inflação está baixa, gente, existem alguns investimentos que eles tendem a performar melhor. Quando a inflação está muito alta, existem investimentos que tendem a performar muito mal. Eu vou dar uma dica para vocês. Fundos imobiliários. O fundo imobiliário é uma estrutura de investimento que a gente tem hoje no Brasil, né? Você pode comprar cotas de grandes fundos a partir de R$10,00. Uma coisa maravilhosa. Graças a Deus se popularizou no Brasil, que já tem no mundo todo há mais tempo. E hoje permite que qualquer investidor possa ser dono de partes de grandes empresas. E esse fundo imobiliário, quando a inflação está muito alta, ele tende a desvalorizar, criando grandes oportunidades de compra. Por quê? Porque você passa a competir com a Selic, que é a taxa que o Banco Central eleva para combater a inflação. Quando, por sua vez, a inflação está baixa, qual que é a tendência dos fundos imobiliários? Subir. Então, por exemplo, você está na iminência da inflação em algum momento fazer a curva para baixo. Tomara que não demore. Tomara que não tenha surpresas de guerra. Tomara que a gente resolva essa história de teto de gastos logo, para que a gente possa... Ó, vê isso aqui, ó. Vê essa inclinação caindo. Então, aonde eu quero chegar? Se você quer prosperar de verdade, é muito importante que a gente compreenda que a inflação, ela está ligada também ao nosso poder de compra. E aí você precisa saber como investir. Porque os governos, gente, eles têm, como um dos seus principais papéis, combater a inflação. Os governos têm, como um dos seus principais papéis, conseguir vencer a inflação. Entendeu? Conseguir vencer os problemas. Isso é exatamente o que a gente precisa compreender. Porque um governo que não vence a inflação, ele é vencido por ela. Então, onde eu quero abrir os olhos de vocês, porque eu vejo com todo carinho, com todo respeito, que a maioria anda de olho fechado, por isso que tu pica e não melhora nunca a vida financeira. Ah, eu fico que você fique com raiva de mim de eu te falar a verdade do que eu ficar aqui sendo hipócrita, porque a minha intenção é te ajudar. O que acontece? Se a gente não entender que nós precisamos mudar a nossa mentalidade da nossa relação com o dinheiro, se a gente não entender que nós precisamos mudar a nossa mentalidade com relação ao futuro, no tempo, se a gente não entender que se a gente investe mal o dinheiro, a inflação pode acabar com o nosso poder de compra no médio e longo prazo, meus amigos, queridos, nós vamos nos dar mal. Que é o que tem acontecido com muita gente que, infelizmente, não entendeu isso. Eu vou te dar um exemplo. Quem aqui ainda investe em poupança? Quem aqui investe em poupança? Meu Deus, vocês não têm jeito, Jesus. deixa que o tempo cuida. A gente fala, fala, mas não tem jeito. Deixa que o tempo cuida. Quem aqui investe em poupança? Vamos lá, vamos seguir. Escreve eu, eu. Ou pelo menos você conhece alguém que investe em poupança? Então, vou falar que nem o povo de Minas quando quer falar alguma coisa. O povo do Sul também fala quando começa assim, mas nem então. Gente, existem investimentos perigosíssimos quando a inflação está alta. Um dos principais é a poupança. A poupança, ela tende a perder muito poder de compra com inflação alta. Isso é claro para vocês ou não? Quando a gente fala assim, eu vou botar grana na poupança, mas não entendi nada. Põe porque todo mundo põe porque ouviu falar que é mais seguro. E não entendi, nem sabe o que está colocando. Gente, a poupança, ela tem garantia constitucional, está lá na Constituição Federal. Ela é a linha de financiamento da Caixa Econômica Federal para o sistema financeiro de habitação. Quer dizer, tem que prestar dinheiro para que haja uma expansão do sistema financeiro habitacional. Você tem que ter dinheiro na poupança. Então, o que acontece? Para o governo, de qualquer governo do Brasil, é muito importante que a gente tenha um mínimo de dinheiro na poupança, porque senão, como é que a Caixa empresta? Mas para o investidor, para a Caixa Econômica, é ótimo. Porque ela pega dinheiro, paga uma mixaria e recebe um dinheirão de volta de juros. Para quem pega, na maioria das vezes, é muito ruim. Só não é pior do que guardar o dinheiro debaixo do colchão. A Liliana gosta de dinheiro debaixo do colchão. Só não é pior. Por quê? Porque a poupança, gente, ela repõe, ela tem uma certa margem de cães, sim. Ela, em situações normais, de temperatura e pressão, ela rende em torno de 6% ao ano, que é o que está acontecendo mais ou menos agora. Mas quando você tem uma inflação de 8%, na realidade, você perde o poder de compra. De 10%, você está perdendo 4% do seu poder de compra. Então, muita gente ainda está na poupança perdendo dinheiro. Entendeu? Então, onde eu quero chegar? Não tem como. E é isso que eu não entendo isso. Às vezes, a pessoa fica tão preocupada com algumas coisas, ela se esquece do básico. Exemplo, às vezes você está lá, pensa, olha que coisa, você está lá lutando, o seu trabalho é duro. Quem trabalha hoje? Amanhã é feriado, mas quem é que trabalha hoje? Me conta. Às vezes você está lá dando um duro danado, você está lá se esforçando para caramba, para você ganhar um dinheiro justo, honesto, para pagar as suas contas, pagar as contas dos seus filhos, das pessoas que você ama. Enfim, você ganha seu dinheirinho. Quer dizer, o mais difícil que você fez, você tem um trabalho, você é muito bom no que faz, é uma pessoa correta, recebe seu dinheiro em dia, ótimo, seu empregador público, privado, te pagou em dia, graças a Deus, aí você vai lá e investe errado. Poxa, está de sacanagem. Entendeu? Você faz o mais difícil, você vai lá e investe errado. E aí o que acontece? Todo aquele processo que você poderia se beneficiar, vai por água abaixo. Então, a gente tem que tomar cuidado, e só vou deixar bem claro, tá gente? Eu não estou aqui para falar mal da poupança, não é isso não. Cada caso é um caso, mas eu estou lhe dizendo que existem investimentos que são perigosos, dependendo daquilo que você quer. Agora, quer ver um investimento que muita gente acha que é perigoso e que do ponto de vista da estatística é exatamente o oposto. E investimento em boas empresas na Bolsa de Valores é infinitamente mais seguro do que você investir em poupança, embora não pareça. É curioso, né? Que embora seja uma empresa, se você for pegar nas estatísticas dos últimos 20 anos, a rentabilidade média da poupança versus empresas gigantes, vamos pegar dos bancos, só falar de nomes que vocês conhecem. Lembrando aqui, disclaimer está gravado, não é recomendação de compra, nenhuma citação que eu vá fazer de empresas de Bolsa aqui estou citando para comprar. E cito apenas para fins educacionais, ok? Então, vamos supor que você tivesse comprado o Banco Itaú lá atrás, a própria Petrobras, né? Há 20 anos atrás, se você tivesse investido em Gerdau, sabe? Se você tivesse investido em empresas grandes, Vale, sabe? Potomonte, Semig, Taesa. Gente, você teria que ir no caminhão de dinheiro sem fazer nada. Nada. Simplesmente deixado as ações paradas. Se você tivesse investido, eu mostrei na última maratona, né? Que nós tivemos até semana retrasada, que empresas renderam 900%. Eu mostrei uma, que é o caso da Taesa, que rendeu 900, me falha a memória, 914% em 10 anos. Fora uma média de 11% de pagamento de dividendos. Entendeu? Então, veja só como que as coisas funcionam, né? Gente, se você não tenha consciência de que você tem algo melhor para investir, você está jogando sua prosperidade, não vou dizer fora, mas, sabe? Postergando. Se você é uma dessas pessoas apaixonadas por política, mas nem enxerga um pauta sobre investimento na sua frente, você vai jogar boa parte do seu futuro e prosperidade fora. E aí Obrigado.